Música 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 Oi pessoal, pela primeira vez na história Dá uma mani... não, não dá uma manidade Eu tô aqui entrevistando meu pai Linda, maravilhosa Eu falei dá um beijo Mas eu já acabei dando, tudo bem? Vem cá Eu tô aqui entrevistando o David Quinhole Estou aqui com algumas perguntas que você mandou lá no Instagram Eu não mandei nenhuma Ainda dá tempo, não vou mandar Corre, corre, vem, vamos começar A pergunta que não quer calar Show atleticano e ponto final, não vou Eu vou mudar. É, foi essa a pergunta? Não, não tem aqui não. Você tem que escrever? Eu não vou escrever aqui. Galo, galo doido, galo doido. A pergunta que não quer falar é... Não quer falar? Pô, gente, me dá estranho aqui que eu vou fazer as perguntas. Eu vou me perguntar a mim mesmo. A pergunta que não quer calar aqui é... É, não quer calar, mas não veio até agora. Quando você vai gravar uma música com participação especial da Dani Kynla? Essa é uma... Ih, essa aí é boa. Não veio de mim, vieram três perguntas. Em breve, se Deus quiser, agosto. Agosto de que ano? Agosto de Deus. Agosto de Deus. Tá difícil, gente. Não, em breve. Ela mora nos Estados Unidos. É complicado. Próxima pergunta. Tem lugar que você nunca foi, mas tem vontade de... Deve ter. Em simples palavras, o que é adoração pra você? Intimidade. Adoração e intimidade com ele. É um romance entre a noiva e a noiva. Gostou? Que dia é meu aniversário? Essa pergunta é minha. É, 8 de maio. Ah, que ano? Hã? Próxima pergunta, filha. Para de couber. 27 anos atrás. Ela nasceu, gente. Faz as contas. Tem que entregar tudo de mão, beijada, assim? Dizem que depois dos 40, o cabelo começa a ficar mais fino. É verdade? Pô, filha. Faz pergunta sério. Não sei, enfim. Eu perco cabelo desde os 20 anos de idade. Eu vou saber, com 40 anos eu já não tinha cabelo. Não faz diferença. Pergunta séria. O que você faz com ter tanto cabelo assim? Próxima pergunta. Não, na realidade eu tô lançando um shampoo. Na frente é uma foto minha com, né, esse pouquinho de cabelo. Traz uma foto sua. Eu sei você com todo esse cabelo. Eles olham pra mim. Ó, David Quinto. Olham atrás e vem, Dani. Aí eles vão falar, caramba, se eu usar esse shampoo, será que... Pra as pessoas acreditarem que existe uma esperança. Próxima pergunta, galera. Próxima pergunta. Qual canção pouca conhecida que mais te marcou? Pouca conhecida que me marcou. Banda Reino. É, tem umas canções da Banda Reino. Obrigado pelo título que tá me dando as dicas aqui. É, realmente uma banda que a gente curtia muito tempo atrás. A gente gostava muito. Era uma turma que a gente ouvia bastante. E um pessoal assim, bem ungido, bem talentoso também. O que aconteceu com eles, não sei. Mas realmente era uma turma muito boa. Eu mesma escutei semana passada. Gosto demais. Perguntas difíceis. Vou ter que olhar mais rápido aqui, porque a gente tá com pressa. O que você ainda sonha em fazer? Pentear meu cabelo aqui em cima. Queria que sua filha voltasse pro Brasil pra morar? Como pai, claro que sim. Mas você tá feliz? Muito feliz. Então, se você tá feliz, eu tô feliz. Minha felicidade é a sua felicidade. Eu sinto muita falta. Sinto muita saudade de você. É claro, estar aqui com você. Esses dias foi algo realmente maravilhoso. Mas eu fico feliz por sua felicidade. Última pergunta. Como é ser uma pessoa famosa? Tem seus altos e baixos. Eu não me importo em sair no meio da rua, nos shoppings, nos aeroportos. As pessoas sempre me param, pedem pra tirar foto e tal. E realmente não me importo. Eu acho muito legal. Abraço todo mundo. Beijo todo mundo. Tenho um carinho muito grande com as pessoas. O que eu deixo muito entristecido é quando eu tô, no caso, com você, ou com o Doni, ou com o Diogo, ou com a minha esposa Bebel. Com a família e as pessoas não reconhecem, tipo assim, não dão bola pra minha família, entendeu? Eu tenho quatro pessoas do meu lado e elas parecem que não conseguem enxergar. Isso aí me deixa chateado. Mas eu estou feliz por fazer aquilo que eu faço. Deus me chamou pra essa vida louca, maluca, intensa, apaixonada, com muita gente. E me sinto muito feliz e realizada em fazer o que eu faço. Então, quando a gente vai gravar uma música de novo? Ah, de novo, né? Aconteceu. Um, três, dois, um. Traquete. Acabou, gente. Acabou. Acabou. Em breve. Em breve. Anota aí. Um, Deus, gente. Obrigada por participar aqui com a gente. Um, Deus. Você partiu. Um, Deus. Vamos.